Olá, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. A motorista, como vocês estão vendo aí, não tá nada bem. Na verdade, eu comecei segunda-feira passada, terça-feira passada, com muita dor de cabeça, muita mesmo assim, mas como eu tenho crise de enxaqueca e sinusite, quando ataca, judia bastante, então eu achei que era isso. Aí quando foi ontem, antes de ontem deu uma anilhada um pouquinho, mas muito pouco. Ontem começou um mal-estar no corpo, assim parecia que tinha passado um caminhão em cima do meio. E aí me deu um... Me soltou um intestino. Aí quando foi hoje... Essa noite eu não dormi nada. Nada, nada, assim. Eu dormi com uns pingados. Muito pouco. Muito mal. Acordei com uma dor no corpo, assim, uma dor nas pernas. E parecia que eu tinha corrido, assim, a noite toda. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E... E... Enclarei. E aí... Eu tenho um... Termômetro, né? Dentro do caminhão. Que desde quando começou esse... Esse convívio aí eu peguei. E aí eu comecei a meter minha febre. Aí eu tava 37, depois 37.2, 37.3, 37.7 e aí chegou em 37.9. Aí eu não dormi. Aí eu parei. Tomei um banho. Banho frio. Aí eu baixou um pouco. E agora a última vez que eu peguei. Tava 37.3. Que é o estado frio. Eu nem fiquei falando. Eu... 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 Eu não fui em lugar nenhum. Porque... Eu tô lutando pra chegar na minha cidade, né? Porque a gente foi um motorista aí. Né? Deus ele vai consumir em outro lugar. Aí... Né? Numa dessa... Assim como pode ser só um maravilhoso. Mas pode ser só um negócio aí. Pra pensar isolarem a gente. Aí eu... A hora que eu fico com a banho eu levei o gel ou o álcool, né? Eu levei o álcool em gel, levei o álcool em spray. Tô saindo lá no pano. E... E não venci mais do caminhão. E... O álcool é... Tá grossa. Aí lá eu vou me informar assim. Se eu vou... No... Se vai na unidade. Ou... Onde que vai, né? Eu sei que... Eu tenho... Eu tenho... Eu virei na... Eu virei na... Na droga Hayat. Mas eu tenho um teste rápido. Só que... Só tem horário pra... Os oito e quilos da tarde. Eu não vou conseguir chegar no tempo. E aí amanhã o outro horário é oito e quilos da manhã. Mas... Até então, ó. Enquanto eu não tinha me dado febre. Eu tava de pouco. Eu não tava preocupando. Porque... Né? Às vezes alguma coisa deu pra mim. Que me fez mal. Que me fez mal. Aí... Hoje começou a dar febre. E eu tô toda arrepiada. Do frio. E... Tá a R$26,00 aqui. Tipo. Tá frio. Mas eu tô com frio ainda. E aí, pessoal. A vida do motorista é assim, né? E aqui, hein? Na graça de Deus, eu tô... É, tentando chegar em casa. Pra conseguir... Chegar no recurso em casa, né? Porque se de Deus eu levar com matões, eu tô na casa, né? Aí uma cancinha. Um cansaço. Dor no corpo. Bem coisa de gripe, né? Certo? Só que eu tomei a vacina daqui. Vocês viram, né? Aí eu fiz até um vídeo montando. Ó a pesada aí, ó. Então... Música... Um. Tem ó... 130, bem bonitinho lá atrás. Eu já estava esperando. Passando. Tô passando aqui com essas lábias Nossa Senhora Já tô tomando Eu nem quis Pestriomotorista Vem na foto Aqui ó Tô me acompanhando Aqui O menino me reconheceu Depois não passei Eu parei a chuva as quatro vezes hoje Aí parava Tomava banho e ia de novo Parava, leitava um pouquinho e ia de novo Porque não adianta ficar parado Não vai resolver Tô bem bom de comer nesse restaurante por Jesus Eu nem comuniquei meu gestor Porque eu quero chegar lá e fazer o teste Aí eu vou lá, faço Vai que é só uma vidória, né Deus ajude, né Fácil Então eu vou lá e pra cá Eu tenho certeza, né Eu não posso ver nem o pai, nem a mãe, nem o Neo Nem ninguém, né É isso É, moça A rapadinha desse Mas não é mole não Eu ainda tô aqui, né Conseguindo chegar em casa Perto de casa E às vezes quando a gente fica mal longe, né Mas eu fiquei mal lá em Minas Gerais Nossa, fui pro hospital O cara do posto que me ajudou É isso aí Nós não quebramos ainda Daqui a pouco se trouxe que vai chegar em casa E aí eu dou notícias pra vocês Peguei meu coração E hoje Tô igual Tô igual Tô igual Tô igual Tô igual Tô igual